Música Pessoal, mais uma vez a caravana servindo a vez que faz presente ao Mineral. Hoje sabemos da dificuldade, é um jogo difícil, apesar do momento ruim do Corinthians, é um jogo que é clássico, a gente sabe a dificuldade. O Galo veio do mau resultado, estava ganhando de 2 a 0 contra o Amégo no último jogo. Tivemos o reverso, o Amégo empatou. Estamos aqui mais uma vez, com a caravana servindo a vez, a turma toda aí. Pessoal, Renatinho! A turma toda, nossa galera toda aí, sempre, todos jogam a gente aí. 7 Lagos, Mineral. Caravana servindo a vez, 7 Lagos. Vamos lá, só nada. É, 12 pontos, nós viemos 58 docedores hoje, com o DED, com fonte e qualidade, acima de tudo apoio ao Galo. 99% dos jogos. É. Eu comecei a fazer com 16 anos, hoje eu estou com 51. 35 anos de estrada, a caravana está agindo a aveia, batalhando e trazendo os torcedores, se atragou com o melhor propor, e sempre apoiando o Galo. Hoje, 1x0 para o Colímpio, primeiro tempo, 3x1 para o segundo tempo, 3x1, Kardec faz 2. Barca melhor, fica no banco. Tá bom. Vamos botar a lã do sul, falou?